Voltei. Voltei, desculpa. Olha, tive só uma rede aqui, não tá contribuindo. Bom, só pra recapitular, temos um novo presidente da Venezuela, ele de fato é o novo presidente, desculpa, é de fato, isso mesmo, de fato ele é o novo presidente da Venezuela porque ele é reconhecido por vários países que são interessados nessa questão. De jura isso está em negociação lá dentro da Venezuela. Muito bem, então efetivamente temos um novo presidente. O Maduro hoje agora é um renegado, vai se transformar num, como o presidente da Síria é, o Hassad, então ele vai ali do estado falido, sem capacidade de fazer absolutamente nada pelo povo venezuelano e vai estar ali se entricheirando com suas forças de segurança. Então, podemos imaginar uma situação como Síria, é um cenário possível, é um cenário possível, interno, claro. Agora, qual o outro cenário que é possível? Vamos lembrar, se a Síria é um cenário também possível, o que os países vizinhos fizeram? Se protegeram de uma migração maciça que pode ter. A Turquia se defendeu da migração síria, Jordânia, todos os países vizinhos, Iraque, então todos eles se protegeram, porque tem milhões de habitantes ali que dependiam de uma certa infraestrutura e não tem absolutamente nada. Um cenário que está em anarquia, está em anarquia, não é nem um governo, é um poder que é um poder policial, um poder policialesco que está se protegendo. E não tem interesse nenhum de defender a própria população, muito pelo contrário. Então, é um cenário que requer que nós entendamos o seguinte, as nossas forças militares, elas são importantes agora, nesse momento, se houver esse cenário amadurecendo de uma falência completa de uma pré-guerra civil na Síria, precisamos sim de militares na fronteira brasileira, para evitar, e tem dupla função, como eu estava falando e acho que caiu ali a conexão. Dupla função. Primeiro, proteção da fronteira brasileira, proteção contra essa migração. Lembrando, temos de 3 a 6 milhões de possíveis migradores de uma população de pouco mais de 35 milhões, de 30 a 35 milhões, que é a população da Venezuela. Então, quase um terço da população venezuelana pode migrar. Isso gera um impacto tremendo. Então, temos que nos proteger disso ao mesmo tempo. Temos que entender uma missão humanitária. Então, os nossos militares também têm uma missão humanitária. Então, essa é a dupla função. Isso é o que eu chamo de realpolitik. Acostumem com esse termo, porque eu gosto muito desse termo. E o século XXI, na minha opinião, vai ser pautado pelo realismo. Enfim, realpolitik é basicamente aplicar o pragmatismo. Então, nossas forças vão fazer a defesa da nossa soberania e também a questão migratória. E temos uma questão de refugiados, uma questão de atendimento. E isso é um tapa na cara do governo do Maduro. Aí que está o... Como é que isso tem uma dupla função? Você não só protege fronteira, mas você presta auxílio humanitário. E isso já denota a falência do próprio governo de estar fazendo essa ajuda. Então, é um grande tapa na cara quando esse tipo de intervenção... Não é nenhuma intervenção, é um tipo de ação interna. Acaba afetando a nação vizinha. Isso é o que eu chamo de realpolitik. Muito bem. Agora, se houver uma necessidade de fato entrar numa situação de guerra civil, Aí sim, podemos até pensar em fazer conjunto com outros países. Ou seja, qualquer incursão interna na questão Venezuela, Eu veria como uma coalizão de países interessados. E com que interesse? Primeiro, o Venezuela é um país que sempre foi um país rico. O país tem riquezas naturais ali. E o povo também tinha um padrão muito mais alto do que ele tem hoje. É um povo... Um país emergente, equivalente ao Brasil. Hoje, está um país... Enfim, está um estado falido, população em extrema pobreza. Então, vamos entender essa situação. Como é que seria uma intervenção? Teria que ter uma coalizão Brasil, Colômbia, outros países, Também com essa missão. A missão é remover o Maduro, que é o problema. E garantir que as instituições venezuelanas E a vontade popular venezuelana seja representada. Isso, especificamente falando, É o que me está chocando mais disso tudo. O que é isso que eu estou falando? Eu estou falando da representatividade venezuelana. Eu não achava que existia Uma oposição organizada, capaz De fazer essa mudança. Eu não achava isso. Isso era um preconceito meu. Errei. Acho que existe, sim. Existe aí uma organização. Estamos vendo que está muito adiantado até nisso. E isso é muito bom. Então, isso é uma surpresa muito boa para nós. Então, por quê? Porque aí podemos apoiar isso. O Brasil pode reconhecer. Como reconheceu? Reconheceu o presidente. Tem partidos de oposição. Tem outros partidos lá que estão fazendo oposição. Claro que alguns desses são oposição fake. O próprio governo Baduro que faz a... O pagamento tem uma série de coisas escusas que ocorrem por trás. Outros não. Outros são legítimos. Então, tem que separar o joio e o trigo aí de alguns. No entanto, eles existem. Então, isso dá para que nós dê jura, ou seja, de uma maneira institucional, constitucional, apoiamos um partido de oposição como sendo legítimo. Como nós estamos feitos. Então, a postura aí do nosso ministro, do Jair Bolsonaro, do presidente, super conservadora, nada agressiva. O próprio Mourão falou de não haver uma invasão da Venezuela. Está correto. Se for para fazer isso, como eu mencionei, tem que servir a uma coalizão. Então, eu acho que se chegar a esse extremo, eu espero que isso não chegue. Eu acho que eu torço para que o povo da Venezuela faça isso. Um dos entrevistadores que me entrevistou há pouco tempo, uma das razões que eu estou fazendo essa live é exatamente para evitar que uma notícia seja mal divulgada com relação à minha opinião sobre isso. Ele falou, ah, mas está tendo aí um complô dos Estados Unidos e do Brasil contra a Venezuela. Eu falei, olha, meu amigo, eu sou, eu pessoalmente, Luiz Felipe, eu sou muito mais agressivo na nossa postulação com esse quesito de ter, usar as Forças Armadas de uma maneira diferente que elas têm sido usadas até agora, do que as próprias Forças Armadas brasileiras. Eu tenho sido mais agressivo. Eu não vejo nenhum, até agora não vi nenhum cenário sendo elaborado aqui no Brasil, de, ah, vamos invadir o Brasil. Não acho que não tem nem discussão. Muito pelo contrário, eles estão extremamente reticentes com relação a qualquer coisa que envolva uma operação militar. Eu diria que eu tenho ativistas até que são até tão mais voluntariosos do que as próprias Forças Armadas nesse quesito. Então, não há risco nenhum disso. E o próprio Estados Unidos também, se houvesse mobilização para qualquer coisa, ele sabe que ele não deve intervir sozinho nos Estados Unidos. O Trump pode falar como parte da retórica dele, mas ele sabe que não é uma boa intervenção para os Estados Unidos, não reflete muito bem, vai suscitar todas aquelas teorias de dependência, de que o imperialista norte-americano vem aqui para arrasar o governo. Então, eles nem colocaram o Venezuela no mapa, em termos de planejamento de qualquer ação bélica. Então, é assim que eu vejo isso. Essa ideia de complô é nitidamente, é só para um governo ilegítimo tentar se defender de mobilizações que ocorrem para removê-lo do poder. Então, deixar isso bem claro, então, que a questão, só recapitulando aqui, a questão de intervenção, é somente via uma coalizão e em caso de haver uma guerra civil, uma situação de extrema precariedade e que envolva aí um resgate ou até mesmo uma ação humanitária. Então, somente nessa situação. Muito feliz de estar vendo aí a oposição assumindo a liderança disso, então temos esperança interna na Venezuela, isso é uma surpresa pessoal minha. E também, no terceiro ponto, é que nós, como Brasil, precisamos saber usar nossas forças armadas, fazer real política. O mundo mudou, esse negócio de agir em bloco, agir em região, fazer cooperação militar, está errado isso, temos que mudar isso o mais rápido possível. Eu adoraria ver pessoas das forças armadas falar que agora a nossa função é proteção da soberania nacional e vamos usar isso como instrumento de integração. Aí que está a grande distinção. Se for para haver alguma integração regional, ela tem que ser através da interdependência dos países via livre comércio, via livre comércio. Não era isso, não é esse o plano que tínhamos até agora. A integração que eles estavam vendo é uma integração através de um poder político que domina a região, não através do livre comércio. O que é livre comércio? Vamos lembrar, livre comércio. Então, não envolve os governos. Os governos são distintos de qualquer interdependência que se crie do ponto de vista de livre comércio. Os governos são livres, independentes, soberanos. Os países são soberanos e trocam livremente entre si, voluntariamente. Então, isso é que é importante entender. Esse que deve ser o novo modelo de, se for para falar ainda de integração latino-americana, é através, especificamente falando de livre comércio. Não uma integração política. Jamais uma integração política. Muito pelo contrário, a missão do Brasil teria que ser para garantir a independência política de cada um dos países que fazem parte dessa região que a gente exerce alguma influência. Só queria pontuar isso aqui para vocês, meus amigos, porque, sabe como é a mídia, né? Eu acho que eles estão, ao menos comigo, estão sendo muito respeitosos. Mas, volta e meia, saia aí algum comentário. O príncipe quer invadir a Venezuela. O príncipe quer militarizar o Brasil para tomar toda a região. Volta o império, é baboseira. Enfim, eu estou querendo desbancar aqui um pouquinho essas percepções e começar a introjectar aqui uma nova visão. Porque a gente não fala de política externa, né? É um tema muito complexo, muito robusto. Bom, já que estamos falando do tema de política externa, podemos falar da China, que eu acho que é interessante. Não sei se eu faço nessa live ou se eu atendo aqui algumas perguntas, tá? Porque eu já tenho algumas... Só da Venezuela eu já tenho várias perguntas de relações externa. Posso responder também na questão China. Já, só para deixar... Bom, então vamos entrar na questão China, tá? Eu vou tentar depois responder as perguntas de Venezuela aqui, tá? Mas eu queria esses dois temas meio que... Não sei se estão interligados, mas... Podem ser interessantes de tratar aqui. Muito bem. Questão China. Da minha experiência particular, da minha experiência empresarial. De mais de 10 anos eu fiz negócio com a China, certo? Mais de 10 anos. Então, a importação de autopeças, motopeças, importação de componentes eletrônicos para diversos produtos que eu distribuía no Brasil. E eu também desenvolvi produtos para o setor automotivo brasileiro, era distribuidor, e também desenvolvi patente com os chineses para um produto meu, pessoal meu. Então, existem diversas empresas na China que respeitam contratos, que são honestos, entendem o jogo do capitalismo, que você não joga o jogo uma vez só, você tem uma relação que você quer construir, cada vez estabelecer mais trocas. Agora, tem empresas que você tem que tomar cuidado, tem empresas que refletem, talvez, não são boas empresas, porque quando você visita a China, você tem aí milhares de empresas, sobretudo nos trade shows que existem por lá, você tem aí milhares de empresas, empresas e algumas são totalmente informais, e outras são mais bem organizadas, mais formalizadas. Então, você tem que escolher, tem que escolher com peneira ali, com muito tempo, e visitar pessoalmente. Então, eu visitei muitas fábricas na China, e você vê de tudo, você vê fábricas em que pessoas... Aí entra alguns comentários que eu escutei até no meu Twitter, e no meu Facebook, ah, a China ficou rica porque industrializou, escravizando o povo. Olha, o que eu vi de indústria, na China, os trabalhadores chegavam voluntariamente de bicicleta, eles chegavam voluntariamente de bicicleta, milhares de trabalhadores vinham voluntariamente, e prestavam lá o seu tempo de serviço, e iam embora. Então, o direito de ir e vir era total ali, não via escravidão, ao menos das que eu visitei. Então, não sei que escravidão aí, que alguns falaram que a China escravizou o povo, então, o que eu vi, isso faz há 10 anos atrás, foi em 2008, 2009. Então, isso aí, já em 2009, eu não vi, e visitei bastante fábrica em diferentes grandes cidades. Então, agora, o que eu acho que é importante a gente entender aqui, é passar o pente fino sim, porque algumas empresas, não só não são boas empresas a se tratar, são empresas extremamente informais, mas tem outras que refletem o interesse do Estado chinês. O Estado chinês tem, quer fazer uma... ele está num jogo de poder com os Estados Unidos, ele está crescendo, ele não é um Estado, na minha opinião, imperialista, não é um Estado belicoso, ou seja, ele não vai querer fazer a sua expansão e a sua hegemonia de uma forma belicosa, através de guerra, ele vai querer fazer através de influência, parceria econômica, e contratos extremamente vinculantes. O que é que a gente tem que tomar muito cuidado com isso? É exatamente isso que... onde a gente precisa realmente olhar o pente fino. Então, não dá para se estabelecer uma política contra a China. Ah, vamos ser contra a China. Vamos ter cautela com quem a gente faz parceria na China. Só isso. Imagina o reciprocidade. Imagina se um chinês fizesse negócio com a Odebrecht. Ou imagina se um chinês fizesse negócio com a JBS. Os próprios chineses estariam dizendo poxa, peraí, essas são empresas que estão vinculadas ao grandes esquemas de corrupção. Vamos com cautela, porque tem milhões de empresas no Brasil que são idôneas. Ao menos que nós sabemos. Eu conheço várias no Brasil, pequenas e médias empresas. Então, temos que passar esse pente fino aí nessa política externa e evitar talvez esses exageros dos dois lados. Porque a realidade é mais... Vamos voltar ao termo aqui. A real política precisa prevalecer. O pragmatismo precisa prevalecer nas relações exteriores, na minha opinião. Espero ter respondido aqui bastante coisa. Vamos ver que tipo de pergunta eu posso responder considerando aqui a minha capacidade de ler perguntas tão rápido quanto elas se apresentam. Então, deixa eu ver aqui. Espera só um segundo. Vamos ativar aqui o som. Vamos ver aqui. Vocês podem me fazer perguntas, tá? É, reconhecimento facial, Henriette. Exatamente. Então, temos que tomar cuidado com setores estratégicos da Argentina. Deus queira que a Argentina não estivesse numa situação de estar vendendo tecnologia para o Brasil, né? Para usar a Argentina. Não está. Enfim. Sim, a questão de reconhecimento facial. Você está numa rede que é dedicada ao chinês, que só o chinês controla. Você, literalmente, você está subscrevendo um grande problema. Esse é um setor importante. Tecnologia, telecomunicações, mineração, terras, isso tudo tem que tomar muito cuidado. Então, setores estratégicos a gente precisa realmente ver quem são as empresas que estão do outro lado. Qual é a contrapartida e qual é o tipo de contrato. Sim, tem empresas chinesas privadas totalmente controladas pelo Estado. Tom Xavier está falando assim. Sim, eu sei disso. E tem empresas privadas que são totalmente privadas também. Que não tem interesse nem... Me fala o seguinte. Vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo que eu conheço bem. O seu tour automotivo. Pistão de motocicleta. Você vai deixar de comprar um pistão de motocicleta de uma empresa chinesa se ele tiver uma boa qualidade e um bom preço? Difícil dizer não. Certo? De que maneira que o pistão de motocicleta que foi feito na China está contribuindo de uma maneira prejudicial aqui para o Brasil? Não está. Isso é um comércio. Nem precisa de acordo bilateral para isso. É uma troca livre entre dois agentes. Não há uma agenda de Estado através. Então, existem milhões de produtos assim. Claro que os setores estratégicos a gente tem que tomar muito cuidado. Então, isso... Tem que ter mais rigor com quem faz. E o Trump tem feito a mesma coisa nos Estados Unidos. Ele tem bloqueado acordos, específicos acordos, com algumas empresas que têm sido feitas. Não com todas. Tem milhares de empresas. Tem bancos, tem tudo da China, nos Estados Unidos. mas ele tem bloqueado vários acordos, expansão de algumas tecnologias da China, exatamente por esse problema estratégico dos Estados Unidos. Então, a mesma... Tem que fazer a mesma coisa nesse sentido. Bom, deixa eu ver aqui mais. Havendo uma suposta guerra civil venezuela, devemos fechar nossas fronteiras? Sim, Geraldo. Sim, sim. Devemos fechar nossas fronteiras. Temos que tomar muito cuidado com essa política de fronteira. Pergunta o seguinte, pessoal de Boa Vista, o que está acontecendo? Estão felizes com o que está acontecendo lá? Você antagonizou o fato de não ter uma fronteira? Olha só o benefício de uma fronteira, tá? O fato de você não ter controlado uma fronteira, graças à nossa nova lei de imigração, abriu fronteira, pode vir qualquer um sem documento, sem visto, sem você saber quem é, pode vir, entra à vontade, tranquilamente. Muito bem, o pessoal de Boa Vista está hoje melhor ou está pior se houvesse controle de fronteira? Lembrando que o pessoal de Boa Vista, o cidadão de Boa Vista paga imposto. Ele paga imposto. Ah, mas tem um problema humanitário. Ok, fazemos então uma ação humanitária, mas que façamos então do outro lado da fronteira para os venezuelanos ou ao menos numa zona demilitarizada, uma zona neutra, que não seja território nacional ainda, ou que seja dentro de território nacional, mas que não seja ainda, não afete a qualidade de vida do cidadão brasileiro que vive numa cidade, que paga imposto, que tem serviço público. Tudo isso deteriorou em Boa Vista porque não tem controle de fronteira. Então você fala assim, isso cria mais conflito ou menos conflito, cria mais conflito. Então você tem um problema grave, aí que está a obviedade se perde quando você é ideólogo. Vamos abrir fronteira e deixar todo mundo vir. Esse negócio de abrir fronteira, todos os grandes impérios e grandes países do mundo se perderam, eu tenho algumas referências aqui, exatamente por causa disso. Você perde cidadania, o cidadão que paga imposto vai embora, que é o que aconteceu em Boa Vista, depois que entra e são pessoas boas, não estou falando que o venezuelano que vem é pessoas más, são todos malvados, não é isso. Você bota duas pessoas boas para jogar um jogo ruim, o resultado vai ser ruim para os dois. Então temos que ter uma regra de jogo muito nítida. Então é isso que precisamos sim, se houver uma guerra civil na fronteira, na Venezuela, temos que ter controle sim na fronteira porque são milhões de pessoas que podem entrar e muito rápido, em questão de meses. E isso arrasa qualquer Estado brasileiro e se houver bastante pulverização disso, pode comprometer todo o país. Luiz Felipe, o grande erro foi os nossos deputados quererem um sistema... Bom, agora está pipocando, desculpa, estava lendo a pergunta e pipocou outras e não consegui ler. Deixa eu ver se eu consigo travar aqui as perguntas. Temos que analisar a questão ideológica não interessa a nossos anseios. Concordo, Augusto. Sandra, os carros chineses que estão no Brasil são ótimos. Aí, o carro não afeta a questão estratégica. O carro é um bem de consumo e dali não sai grandes... não há grandes controles de Estado que você possa fazer através disso, desse produto de consumo. Sobre o Estado chinês, nada disso. sim, os smartphones chineses, aí depende, tem que tomar cuidado. Nós vimos... O Clayton pergunta o que você diz dos smartphones. Tudo o que envolve tecnologia. Um dos pontos que eu até ressaltei no artigo que eu coloquei no Facebook é que um microchip foi inserido na placa de servidor, de milhões de servidores que foram vendidos para os Estados Unidos há pouco tempo atrás. e esse microchip monitorava todos os dados que circulavam ali que eram processados por aquela placa. Então, isso invadiu várias empresas dos Estados Unidos e a China ficou com esse conhecimento e descobriram isso há pouco tempo atrás. Não é bom. Então, isso temos que tomar cuidado. O inferno tem as fronteiras abertas. Não quero lei de imigração ditada pela ONU. Concordo, Ana Paula. É isso mesmo. Caindo a ditadura socialista venezuelana, o senhor acha que os imigrantes desejarão voltar para... Absolutamente. Absolutamente. A Venezuela é um país rico. Agora, tem um ponto importante que eu não fiz no começo. É um ponto muito importante. Qualquer intervenção que for feita na Venezuela vai resolver o problema do Maduro. Vamos tirar o Maduro. Agora, isto não resolve o problema da Venezuela. O problema da Venezuela é muito mais profundo e os partidos de oposição são todos socialistas. A maioria deles. Tem chavistas, tem socialistas, comunistas, anarquistas. Tem toda uma série, uma gama de vertentes socialistas aí. Então, isso é um problema. Porque a solução na Venezuela não é mais socialismo. E nem é um socialismo honesto ou mais bem arranjadinho. O problema da Venezuela é o socialismo. então não é para ter um partido socialista opositor que vai resgatar a Venezuela. Agora, nós como país temos que entender o seguinte, há uma transição e o Maduro é um problema, perdeu a legitimidade. Temos representantes aí que são legítimos, que estão lá, partidos, são socialistas, mas temos que defendê-los. Temos que defender porque esses são os próximos portadores da tocha da legitimidade. Eu sempre falo isso em algumas palestras. Sem legitimidade você não estabelece uma autoridade e sem uma autoridade você não estabelece ordem. Então, se você estabelece uma autoridade sem legitimidade, a ordem ela é estabelecida por força. Então, temos que validar que existe ali oposição, que seja socialista, para que no mínimo estabeleça-se uma nova ordem na Venezuela. Depois a gente discute se está concordando ou não com as políticas que eles vão praticar na Venezuela para resgatar a riqueza que a Venezuela sempre teve e saber usar os seus recursos naturais. É um país muito bonito, tem várias cidades muito bonitas e um povo tão eclético quanto o brasileiro. Então, assim, é uma pena, mas de fato é um belo país e eu tenho certeza que a maior parte dos venezuelanos irá regressar ao seu país. Bom, vamos ver aqui. Voltando à questão China, é iminente o conflito entre eu e o exército de Maduro. Eu usará, poxa, gostaria de manter, usará o Brasil como... Eu não sei se tem eminência nisso. Eu acho que... Vou observar aí essa questão política interna, como é que o Maduro vai reagir antes. Essa eminência... Eu adoraria que já estivesse alguma coisa na fronteira. Só para entender duas coisas, aquilo que eu mencionei, a real política. Falei assim, olha, temos aqui uma força que vai proteger nossas fronteiras e que, se a coisa deteriorar, está aqui a nossa força médica e vamos fazer comparação aqui de tamanho se você está pronto para encarar. Claro que isso não é unilateral se for para invadir fronteira, passar na fronteira. a gente teria que ter uma coalizão. Invadir fronteira sem coalizão não acho que é justificável e se houver talvez de um ataque venezuelano ou alguma coisa assim, duvido que possa vir a acontecer desse aspecto. Então, importante pontuar isso aí. Tirando o controle de preços e estabilizando a moeda, metade dos problemas da Venezuela deixam de existir. Yuri, concordo, concordo. Liberalização total do mercado venezuelano. É o que aconteceu na Alemanha pós-guerra. Eu sempre uso esse exemplo. Uma grande onda de industrialização. Outro ponto. Não há riqueza gerada. Uma estratégia. Como é que você vai fazer a Venezuela rica? Não vai ser através do agronegócio. Talvez o petróleo ainda carrega algum ganho em preço, mas a projeção futura de preço do petróleo é sempre em queda. Assim como produção e consumo, etc. Então, depender do petróleo é com uma janela, um horizonte muito finito, muito curto. Então, a dinâmica toda de uma economia vem da industrialização. Toda a tecnologia vem de uma... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Para não me delongar mais nesse tema das patentes que eu desenvolvi. Eu desenvolvi patentes com uma empresa chinesa de vela de ignição, tinha um sério de componentes lá dentro, registrei, registrei lá, registrei no Japão, registrei no... Muito bem. Agora, tá aí o benefício de você controlar o processo produtivo, você ter indústria. Eu não tinha indústria aqui que eu podia usar para fazer isso. Tive que usar uma indústria chinesa. Infelizmente, adoraria que tivéssemos aqui uma base tributária capaz de viabilizar várias indústrias, mas não é o caso. Podemos trabalhar... Vamos trabalhar com isso. Então, voltando a um exemplo aqui. Tive que usar uma empresa chinesa para desenvolver isso. Muito bom. Então, o que acontece? A minha patente inicial da ideia e do conceito foi registrada lá tudo bonitinho. Agora, a empresa, ela modificou ao longo do nosso desenvolvimento, ela mesmo submeteu outras patentes em cima da minha patente e melhorou o produto porque eles detêm o processo produtivo, está lá o pessoal deles controlando como é que faz, testando o produto, ver como era a melhor maneira de funcionar e esse refino eles é que patentearam. Então, a minha patente agora não vale tanto assim porque a patente deles que foi desenvolvido depois sobre a minha sem a patente deles eu não consigo vender o meu produto. Então, você vira parceiro você vira parceiro para o resto da vida útil da patente que geralmente é 10 anos. Então, por isso nós temos que ter nossa indústria nós temos que ter nossa indústria para ter as nossas ideias ter a nossa tecnologia desenvolvida aqui também isso é que dá força dinamismo para o país, tá bom? Bom, então me delonguei aqui nesse tema. Misturei os dois termos que é China e Venezuela então eu fico um pouquinho confuso. Mas olha, só queria pontuar aqui a minha opinião usar essa live obrigado aí a todos vocês que estão assistindo e compartilhando esse vídeo é uma opinião vendo aqui o que está se passando no momento e é uma opinião exclusiva minha não é uma opinião do governo Bolsonaro não é uma opinião do partido PSL nada disso é uma opinião exclusiva minha como eu estou vendo essa situação à medida que ela está se desenrolando em tempo real é possível que surjam outras informações em breve que mudem a minha opinião pode ser pode ser como eu disse eu fiquei surpreso que existia uma oposição uma oposição organizada na Venezuela eu achava que não existia então esse cenário de os próprios venezuelanos fazendo essa revolução eu acho maravilhoso e que continue assim que a gente não precisa fazer mais nada a gente só observa e vamos aplaudir e depois tentar influenciar aí nas questões de como resgatar a economia da Venezuela e no processo resgatando a nossa então meus amigos é isso muito obrigado muito boa noite eu vou deixar esse chat aberto vocês podem colocar uma mensagem aqui eu vou estar respondendo aqui em texto acho que é mais fácil e talvez o impacto visual aqui pra mim fica mais fácil também bom muito obrigado muito boa noite eu devo assumir em 1º de fevereiro devo estar aparecendo mais algumas vezes até lá mas mais uma vez a todos que me colocaram nessa situação e nessa posição política lá dentro da Câmara agradeço de coração e estou montando uma equipe vou apresentar ela pra vocês quem é quem da equipe e quero tornar cada um da equipe visível colocar as opiniões deles visíveis pra todos vocês que me ajudaram nesse pleito porque vocês vão estar pagando por tudo isso e quero ter uma equipe que corresponda àquilo que eu estou propondo aquilo que vocês me colocaram lá para isso para essa série de propostas então a equipe também está vinculada com isso e somos todos funcionários de vocês muito obrigado a todos muito boa noite Deus abençoe todos vocês da Venezuela nesse momento muito obrigado e aí vamos lá Obrigado.